Oi gente, tudo bem com vocês? Finalmente eu parei aqui um pouquinho pra gravar esse vídeo que é respondendo perguntinhas, né? Que eu deixei pra vocês lá um vídeo aqui no meu canal pra vocês deixarem perguntas pra mim estar respondendo aqui no vídeo só que eu aguardei um pouquinho pra gravar porque eu tava esperando completar 500 inscritos no canal e como vocês podem ver, ele tá com mais de 530 então eu demorei um pouquinho pra gravar e gente, primeiramente eu queria agradecer a todo mundo que se inscreveu aqui eu sei que tem bastante gente nova, bastante gente que se inscreveu há pouco tempo então eu agradeço de coração a todo mundo desde o primeiro inscrito, que fui eu desde o segundo inscrito, que foi o Diogo até completar todos vocês, gente espero que eu consiga mais ainda, né? durante esse ano consiga não, que eu conquiste então, muito obrigada desde já e gente, eu demorei um pouquinho pra gravar porque eu esperei completar os 500 inscritos e também minha rotina mudou um pouquinho agora eu tô estudando, voltei a estudar depois eu falo mais pra vocês o que eu tô fazendo e outra coisa também é que eu perdi meu celular porque eu tenho dois celulares tenho esse que tá gravando e tenho outro branquinho pequenininho que é bem velhinho mesmo que eu uso pra responder tags, responder perguntinhas eu vou vendo por ele e vou respondendo pra vocês então, como eu tô sem ele, gente eu tive que escrever todas as perguntinhas deixa eu ver se dá pra ver só isso aqui é uma pergunta, gente tá vendo? eu tive que escrever as perguntinhas aqui pra depois eu conseguir ler e responder pra vocês e eu também tinha falado que eu ia divulgar alguns canais aqui que são os canais que me perguntaram só que não tem como eu mostrar pra vocês o canal porque eu tô sem celular, não tem como então eu vou deixar aqui na descrição o link dos canais e vou deixar também passando embaixo o nominho de cada canal pra vocês acessarem lá, tá? e eu olhei todos os canais, tá, gente? todos os canais que me perguntaram então, chega de enrolação e vamos lá pra primeira pergunta primeira pergunta é da Débora Dudinha gente, a Débora ela... gente, o amor ela sempre faz perguntinhas sempre tá fazendo comentários aqui nos vídeos e eu sei que ela começou a me seguir há pouco tempo então, nossa é um enorme carinho que eu sinto por vocês, gente eu me perco, né, no que eu tô falando então é a primeira pergunta da Débora Dudinha primeiramente um... ai, manchou de batom primeiramente um beijo pra você, tá? e eu vou ler sua perguntinha agora ela falou assim, gente um dos meus ideais é morar em uma cidade do interior como a sua então eu gostaria que me respondesse algumas perguntinhas como é aí na questão de emprego? pois como conversamos você comentou que seu marido era de São Paulo e foi para o sul de Minas e aqui a gente sabe que se encontra é... ela quis dizer assim que lá em São Paulo nas cidades maiores é... encontra-se mais empregos do que aqui porque, gente ela perguntou como que é a questão de emprego aqui é... é difícil eu moro aqui já faz um ano e... dezembro janeiro, fevereiro, março um ano e três meses que eu moro em Paraisópolis e o ano passado completamente inteirinho eu corri atrás de emprego não achei consegui... eu entrei numa loja de final de ano pra vender sapato roupa e tal só que daí eu não continuei então agora eu tô tentando é... procurar outro emprego só que tá meio difícil porque aqui fábrica, gente tem uma fábrica bem grande aqui que é a Delphi não sei se vocês colocarem no Google vocês vão ver como que é meu marido trabalha lá eu já tentei entrar lá não consegui é... porque aqui é uma cidade pequena gente o centro daqui tem poucas lojas sabe? então não tem muita opção é... então eu estou à procura e ela falou assim também e se a cidade tem de tudo e se vocês gostam de morar aí tem cidade que não tem de tudo não tem shopping é... não tem várias coisas aqui tem só umas lojinhas na cidade de roupa de sapato aquelas de 1,99 tem um mercadão na cidade é... que é bem conhecido até o pessoal vai lá pra comer pastel e tal mas... não tem de tudo não, gente aqui é bem precário mesmo as coisas quando a gente quer comprar alguma coisa diferente ou fazer alguma coisa diferente a gente vai pra Pouso Alegre pra São José dos Campos mesmo a gente sempre vai então... aqui deixa eu desejar por isso é... ela falou assim que viu minha cidade pelo Google Imagens e achou muito bonitinha e organizada que ela até avançou pro marido dela é gente, a minha cidade é uma belezinha mesmo eu vou ver se eu consigo achar algumas imagens aqui no Google e vou deixar pra vocês passando as fotos da minha cidade, tá? e... aguarda as respostas mil beijos e por Deus mil beijos pra você, tá? então... espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas e... é isso, gente mas... é assim... é resumindo tudo minha cidade é uma cidade pequena mas eu amo morar pergunta 2 quem me perguntou, gente, foi a... é... não sei se eu tô dando certo, tá? Grada e Sister eu vou deixar o nome dela aqui embaixo o nome certinho pra vocês pesquisarem, tá? é... oi Tati você e o Diogo estão juntos há quanto tempo? gostaria muito que vocês gravassem uma tag de casal super beijo é... a gente tá junto fazem... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 26 fazem... eu acho... eu acho não, é... cinco anos e três meses que a gente tá... a gente tá junto só que a gente tá morando junto já fazem três anos então praticamente eu sou casada não sou casada no... no papel, assim, na igreja mas quem mora junto praticamente já é casada, né, gente? então fazem três anos que eu sou casada e ela falou assim que gostaria muito que a gente gravasse uma tag de casal gente, por mim eu gravaria só que o Diogo, ele é assim tem que pegar ele num dia bom, sabe? é... porque ele não gosta muito de ficar gravando vídeo de se aparecer, essas coisas então... eu vou tentar... como que fala? convencer ele a gravar ele falou pra mim que vai gravar mas vamos ver, né? quando? então, gente é... essas foram as perguntinhas da Grada e Sister um beijo pra você, tá, minha linda? e... continue aí nos comentários que eu sempre respondo então, a terceira perguntinha é libera do canal libera a E eu vou deixar aqui pra vocês qual que é o... o nome certinho libera a E é... Oi, Tati me diz qual a sua meta agora manda beijos divulga meu canal um beijão pra você e... minha meta agora tipo, pra minha vida eu nem sei se é pra minha vida ou pro canal se eu vou pra minha vida, gente falar verdade pra vocês eu não sei não sei mesmo pro canal eu vou responder pro canal porque é uma pergunta mais simples, né? então... uma meta pro meu canal, gente eu pretendo chegar a mil inscritos nesse ano vamos ver se eu consigo com a ajuda de vocês é... e eu tô pretendendo também postar mais vídeos tipo dois por semana ou até três por semana vamos ver se eu consigo então essa é a minha pergunta a quatro da Dani Vitória tá? Oi, Tati para qual lugar do mundo você sonha em viajar? manda beijo beijão e... gente eu não sei certinho tipo assim ai, eu quero ir para Nova York eu quero ir para não sei o que gente, eu quero ir para algum lugar bonito que tenha uma praia com águas cristalinas e... não sei, gente pode ser aqui no Brasil ou fora do Brasil mas eu primeiro eu queria tipo, se não tem um sonho para viajar para fora ainda eu pretendo viajar aqui dentro do nosso país primeiro conhecer vários lugares e depois para ir para fora porque, gente nosso Brasil é muito bonito tem muita coisa bonita aqui e eu já fui para Fortaleza com meu pai só que faz muito tempo mais de seis anos atrás então eu queria ir com o Diogo agora para a gente conhecer as praias lá de Fortaleza só que eu queria viajar com o Diogo primeiro porque a gente nunca viajou assim, uma viagem muito longa juntos a quinta pergunta é Mundo de Menina tá? o canal Mundo de Menina qual a sua meta principal para o canal? manda beijo uma outra pergunta eu já disse que é completar mil inscritos e postar mais vídeos por cima seis Ana e Stephanie Oi Tati vi um vídeo que você faz caldinho de mandioquinha salsa com carne moída e adorei você gosta de cozinhar? sim, gente eu amo cozinhar tipo assim desde o arroz, feijão comida para o dia a dia mesmo até tipo assim umas comidas mais saborosas doces sobremesas coisas eu amo fazer amo cozinhar o que você mais gosta de fazer? o que eu mais gosto de fazer na cozinha gente, eu acho que é comida salgada tipo assim é lasanha macarrão é essas coisas assim sabe? mas eu gosto de fazer tudo então é tudo e agora a sétima e última pergunta gente é da Vanva Trajano ela me perguntou isso em outro vídeo no vídeo que mostra que aquele vídeo de novo visual sabe? que eu cortei o cabelo ela perguntou nesse vídeo só que daí eu eu decidi responder porque é uma pergunta que faz as pessoas sem dúvidas ela me perguntou assim primeiro ela falou ficou lindo o seu cabelo Tati muito obrigada você não pretende ter filhos logo? bem nossa, eu cuspi você não pretende ter filhos logo? beijo gente eu pretendo ter filhos sim se Deus quiser eu vou ter um filho só que não agora porque tipo assim dá pra perceber a gente não trabalho a gente não tem casa própria então eu não quero simplesmente fazer um filho e acabou ah eu tenho um filho que legal não é gente todo mundo sabe o preço que tá as fraldas se o bebezinho fica doente tem que levar no médico e é caro então tipo assim primeiramente a gente tem que planejar tudo que planejar dá mais certo às vezes não também não tô falando que quem não planeja ter filhos e tem filhos é que tá tudo errado mas já que eu tenho essa condição de planejar eu vou planejar porque a gente não tem muito dinheiro ainda pra criar um filho e também a gente quer divertir sabe primeiro viajar conhecer vários lugares pra depois a gente ter essa responsabilidade que é uma responsabilidade muito grande então por enquanto a gente não vai ter só que eu quero ter sim tá porque assim a minha mãe gente ela me teve quando ela tinha 30 anos e eu ainda tenho 24 então tem se eu for acompanhar minha mãe tem mais 6 anos pela frente ainda então gente calma que eu vou ter um bebezinho tá mais pra frente gente então foram essas perguntas foram 7 perguntinhas e eu espero que vocês tenham gostado tá e se vocês tem mais dúvidas sobre mais alguma coisa pode deixar perguntinhas nesse vídeo que eu vou estar respondendo pra vocês no próximo Tati Responde tá então foi isso gente muito muito obrigado pelas perguntinhas pra quem perguntou um beijo e até mais e até mais Obrigado.